Olá, eu sou a Viva. Sabem que é possível visitar o Pavilhão do Conhecimento Centro Ciência Viva a partir da sala de aula ou mesmo sem sair de casa? Pois é, agora com as visitas guiadas virtuais é possível! Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma visita guiada ao interior do Pavilhão do Conhecimento Centro Ciência Viva. Curiosos? Venham daí! Sandra! Estou aqui! Aqui onde? Estou aqui! Bom, é uma mola metálica, portanto, reflete a luz desta lanterna. Então e agarrá-la? Será que consegues agarrar a mola? O cérebro tem ligação direta aos nossos intestinos. Tem o quê? Explica lá isso melhor. E vocês sabiam que o nosso estilo de vida influencia o microbiota intestinal? Qual é a diferença entre epidemia e pandemia? Quando falamos de epidemias e pandemias é sempre importante perceber o que é que isso quer dizer. Arretou! Achas que consegues prever o movimento ao codares a maçaneta central? Chega-me que essa pergunta tem ratoeira. Tu disseste transplante de um microbiota fecal? Boa! Ufa! Finalmente que os pés assentos no chão. São vírus, bactérias e outros micro-organismos. Tenta apanhar-o. Ok. Adeus! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL